Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Tales of Destiny 2 No último episódio fizemos o primeiro teste de Saper E agora vimos que o próximo teste seria em feria Só que a gente tem que achar um jeito de chegar lá Só que para chegar em feria a Chet falou para a gente ir primeiro no esconderijo dela Para a gente ir atrás do tesouro de Heifried Então agora a gente tem que lembrar onde é que é a casa dela Acho que a gente está bem perto, não, a gente tem que dar uma volta E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aqui foi onde a gente chegou em Impérias Em Celeste Deixa eu olhar o mapa de novo A CIDADE NO BRASIL 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 Era 200 e o quê? Bosta era 200. L connector pode chegar ao lifting de πολύ tiras. Por quase 20 anos atrás, a munição- A munição de 20. Prodição de 21 anos atrás, vem para todas as posições... A munição dele! Música 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 Ah, e realmente era um esconderijo? Mas ele pensou que a Eiffel era apenas uma lenda Lendas não tem tataranetas Ah, uma leve brisa, vamos checar lá dentro Uh, espada de chamas Será que é mais forte que a Excalibur? Ah, deixa eu ver Um ataque trouxa Será que ele é cheio de armadilha igual a... Jogo de tabuleiro Girar a roleta Seis espaços Isso é... um jogo de dados? Oh, é do meu tataravô Ele com certeza era criativo Ele é tão doido quanto ela O talento por criar jogos bobos deve correr na família Seis espaços PACOS oooo O Can'oto Uh O nasci Dois Dois ?, Dois 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 Da Dois 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 O que é isso? Parece que nós ganhamos! Só dá para usar o Aurora Wall quando a HP está bem baixa! Está louco! Avancei 5 e voltei 6! O que é isso? O que é isso? Foca aí no mesmo lugar! É o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos fazer? Tira-se a mim! Spiral Atacca! Explode! Ha! Não! Tentando-me! 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 Explode! Tentando-me! 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 Spiral Atach! Explode! Spiral Atach! Mega Sonic Floss! Fireball! It's a lag light! Não deixe seu guardar ainda. Três Pjatóias! 1 3 1 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 eu posso avançar menos que eu consiga dois ou menos já sei qual é os presentinhos desse cara caramba esse negócio não acaba não dois ou menos não 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 embora Finalmente a saída Descendente dos nobres bucaneiros, eu sou o grande pirata Avery Você superou o grande obstáculo, então eu garantiria você minha herança É isso ai, vamos lá Tá bem escuro aqui Por favor, espere um momento, deveria haver um botão em algum lugar Sabia, apenas com uma doca na mansão Ei, você tem certeza que sabe o que está fazendo? Não se preocupe Isso vai quebrar? Deixa-me lidar O que está acontecendo? Vamos fazer um upgrade ai na Valencia Música 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 Olha essa forma e o jeito que brilha, é super bonita Isso é um submarino, o Air Fish Se você procurar no fundo do mar, você pode achar a ponte da expedição Gostaria de instrução? Não, eu sei de tudo Parece como deveríamos começar a procurar embaixo do mar nesse ponto Tudo bem, vamos procurar pela ponte da expedição Então é isso ai meu povo, ta dando tempo do episódio de hoje Encontramos ai mais um esconderijo de Air Free Demos um upgrade no Van Elche E agora a gente tem submarinos Então no próximo episódio a gente vai começar a explorar o fundo do oceano em Celestia Para poder encontrar a ponte da expedição Mas vamos fazer isso ai no próximo episódio Então até lá, tudo de bom E fui! Tchau 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 Tchau